A coragem de enfrentar o câncer de peito aberto agarra durante a luta as cicatrizes que representam a superação. Imagens que remetem a liberdade de estar em paz consigo mesma. Elas fazem parte do ensaio fotográfico de duas catarinenses que enfrentaram e venceram o câncer de mama. Feitos num casarão antigo, os registros se transformaram em postais que levam uma mensagem de esperança para todo mundo. Foi um casarão meio que em demolição, um renascer, o belo saindo daquele turbilhão e ultrapassando e conseguindo superar aquela fase. Miriam descobriu o câncer num exame preventivo, aos 42 anos. Passou por quimioterapia, pela cirurgia de retirada da mama e em seguida fez a reconstituição. Hoje, dois anos depois, dá lição de esperança para muitas outras mulheres ao lado de amigas como a Fernanda, que também já enfrentou a doença. Dois anos atrás, a cabeleireira passou por rádio e quimioterapia, fez duas cirurgias. Já curada, aceitou o convite para as fotos feitas no mês passado. Tu tá mostrando a cura ali, tu tá mostrando que tu, né, te curasse. E o câncer é uma coisa que tem cura, câncer de mama tem cura. Tu passa aquele tratamento, mas depois tu fica bem. Miriam e Fernanda foram as modelos, mas muitos outros profissionais doaram seu tempo e talento pelo projeto. O fotógrafo foi voluntário e o marido de Miriam fez o design gráfico do projeto. Tudo em prol de uma causa solidária, levantar recursos para o tratamento de pessoas com câncer. Agora o foco é tirar os 15 postais do computador. Eles estão em busca de apoiadores do projeto. Três empresas já demonstraram o interesse, mas eles estão precisando de mais para imprimir a tiragem de 15 mil postais nesse primeiro momento. Toda a verba, 100% da verba da venda desses postais vai ser revertida em ações em prol dos pacientes do CEPOM. E eles estão cheios de esperança. É que esse é só mais um desafio para quem já venceu tantas batalhas. Que tu consegue superar aquele período e renascer. Música Legenda por Sônia Ruberti